Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo repercutir o pós-jogo colorado. Duas vitórias consecutivas e as coisas já estão melhores no Beira Rio. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora, sempre com a parceria da galera do Aposta Ganha. Se tu não conhece, tô te apresentando. Aposta Ganha, uma casa que patrocina o Campeonato Brasileiro, que tem vários caras influentes em todo o Brasil e que eu tô trazendo aqui pro Sul. Quer conhecer? Ficou curioso? A primeira aposta vai ser por minha conta. Me chama no meu WhatsApp, não dá, né? Porque eu espero que você não tenha meu WhatsApp pra não vazar, mas volta e meia vaza. Me chama no meu Instagram, me chama no meu Facebook e diz, JB, eu quero bônus, que eu vou te mandar uma bonificação. E aí tu vai ter cinquinho pra brincar por minha conta. Gente, a primeira questão foi o alemão. O alemão marca o gol do 2x1, consegue uma arrancada importante, abraça o preparador físico Flávio de Oliveira. O alemão é um cara que depende muito de estar bem condicionado fisicamente, chega na cara do goleiro, mostra a sua qualidade e opa, faz o gol do 2x1. Depois do jogo, ele admitiu abertamente que sim, teve uma proposta. Mas era uma proposta pro mercado nacional de empréstimo e eles optaram por ficar. A proposta era do Coritiba, que queria o alemão, só que agora ele fez o sétimo jogo e não dá mais pra sair, pelo menos pro mercado brasileiro. Se chegar uma proposta do México, dos Estados Unidos, do mundo árabe, já andaram sondando ele anteriormente? Gente, é uma tese que eu fiz aqui pra vocês recentemente. Num outro vídeo eu falei, alemão tem 25 anos, faz só uma temporada que ele tá ganhando bem, mais de 100 mil. De resto, era um salário normal pra jogador, até abaixo pra jogador de 7, 8 mil, que não vai deixar ninguém rico ou milionário. O alemão precisa fazer dinheiro. Então, se chegar uma proposta do exterior, beleza. Mas, por enquanto, ele ganha moral e no mercado brasileiro, o alemão hoje não pode se transferir. A não ser uma Série B, mas ninguém pagaria aí o que ele ganha atualmente. Quem ganhou moral e entrou no jogo, e eu quero aqui ressaltar que era uma informação que a diretoria tinha trabalhado pra gente, foi o Gabriel Barros, que jogou 11 minutos, pelo menos. Ele estava na hora do segundo gol do Internacional. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero só te alertar. Nós temos uma informação que o Inter prometeu pro Gabriel Barros que vai colocá-lo mais em campo. Sabe que, ó, vai ter mais minutos, vai ter mais chances. Ele chegou aqui magrinho, tímido, sem muitas... Sem desempenhar e tal, precisava de uma melhoria muscular. Fizeram isso e agora ele vai jogar. O Inter tava até cogitando contratar um outro ponteiro. Mas vê nele, um ponta direita que cai por dentro. Não vai pra linha de fundo, ele cai por dentro. E pode ser uma peça importante pro Mano Menezes. Aliás, a coletiva do Mano foi numa linha de... Mano falou textualmente. Estamos em plena recuperação. E até a situação interessante, ele disse, olha, pra ver como é que futebol é um negócio meio louco. Porque o Inter precisava vencer, tava perdendo, tinha que empatar e virar o jogo. E ele vai lá e tira o centroavante, bota um terceiro volante e dá certo. E o Internacional tem mais posse de bola, chega com mais qualidade no ataque e ganha a partida. Ele, Mano Menezes, também sabe que tá tendo resultado e não desempenho. E que o próximo passo a partir de agora é ter desempenho. Sim, se você tá dizendo assim, ah, mas o Inter venceu, mas não jogou bem. Mano concorda com isso. Ele foi pra entrevista dizer, gente, a gente sabe. Era preciso, é preciso ainda ter desempenho. Mas ninguém consegue jogar bem antes de vencer. Se tu tá perdendo e tá jogando bem, cara, teu trabalho não vai durar. Então pelo menos tem resultado, agora tem que vir o desempenho. Uma outra coisa que ele comemorou, que é uma questão que eu acho que todo colorado tem que comemorar, é o Inter deixou de ser Robin Hood. Expressão usada por ele, Robin Hood. Tira dos ricos pra dar pros pobres. Ou seja, o Internacional ganhava dos grandes, perdia pros pequenos. Isso não aconteceu nessa temporada. Os quatro times que estão no G4, o Inter venceu. E foi comemorado na sua entrevista. O plano agora pra melhoria do time é o seguinte. A data FIFA, explicada por ele, foi usada pra melhoria física. E o Inter fez toda a data FIFA ali dos 11 dias parado, né? Tá, 2, 3 dias de descanso, mas também faz parte da melhoria física. Descanse e depois pau na máquina pros caras terem um condicionamento físico melhor. Agora, joga a decisão da Libertadores, isso vai impactar direto. Pega o Cruzeiro e tem uma semana de trabalho. Nessa semana de trabalho, melhorias táticas estão previstas. Aí vai ser pra melhorar taticamente o time. Esta é a ideia, este é o plano. Então, vamos ver. Ainda mais que agora, todo o elenco vai estar à disposição. Pra um jogo de quarta-feira, já treinaram nessa segunda da reapresentação, Arangues, Depena e Maurício. Arangues, Depena e Maurício podem concentrar. É só o Mano querer. O Gabriel não apareceu no gramado. Mas a informação é que ele tá zerado. Não tem mais nenhum problema físico, clínico e tal. E que agora só vai ficar fazendo teste. Claro que o Gabriel não vai, oito meses depois de uma cirurgia no joelho, voltar sendo titular. Mas então vão dosar. Mas ele já está aparecendo no campo. E aí só falta o Ener Valencia. Que chegou, o Ener já desembarcou em Porto Alegre. Já fez toda a festa no Beira Rio. Aquela coisa bacana que foi. Recepcionado pelos filhos. Depois foi lá ver a torcida. Ele vai ser apresentado nessa segunda. Tô gravando antes da apresentação. Aí a tendência é que na quinta-feira ele comece a treinar. Ele vai ter terça e quarta. Pra resolver problemas, né? Se situar em Porto Alegre. E na quinta-feira aí sim começa a treinar definitivamente. Vai ter até o dia 9 de julho. Que é quando ele deve estrear contra o Fluminense lá no Maracanã fora de casa. Então vai ter basicamente todo mundo à disposição do bando. Apenas esperando o Ener Valencia. E sabe-se lá algum outro reforço que pode vir na janela de transferências. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação. Deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.